e agora vou levar vocês para o restaurante africano também bem próximo daqui e vou mostrar um pouquinho aqui da área aqui esta área aqui do jacarta este aqui é o bairro aqui o moço está me ajudar a pegar um um taxi nós em angola chamamos cupapata eu vou pegar aqui este taxi eu vou subir aqui pela primeira vez o moço está explicando aonde o motorista vai nos deixar E aí E aí Estamos a chegar já, segundo a explicação do moço, é bem aqui destes lados. Olha, já estou a ver AFC, African Food Center. Obrigada, tchau, tchau, tchau. Sai o nosso táxi, tchau tchau. Pessoal, aqui estamos, African Food Center, vocês podem ver. Agora vamos entrar, logo na entrada tem aqui álcool gel e água para lavar as mãos. Agora vou entrar aqui, então vamos entrar. Logo aqui na porta, tem aqui um caixa, aqui uma televisão. As mesas estão ainda viradas porque é cedo, já tem um cliente aí. E pessoal, está aí o olho da palma que eu já mostrei para vocês. Aqui o feijão. Aqui tem o feijão. Aqui alguns temperos. Aqui vocês estão a ver aqui é peixe bagre. Não posso pegar nada. Simplesmente filmar para vocês. Aqui vários tipos de olhos de palma. Aqui também, aqui tem a farinha mousseque. E tem também ali algumas coisinhas que eu não sei dizer o que que é, mas também são algumas coisas africanas. Bem, aqui continuando. Aqui também tem outro caixa. Então chegando aqui, tem uma mesa ali. Aqui as mesas viradas. Aqui é a mesa da bossa, com certeza. Porque a última vez que nós viemos ela estava sentada aí. Eu já vim aqui comprar os de palma. Aqui, aqui tem galinha rija frita. Aqui tem arroz. Aí também tem arroz, banana pão frita aqui. Bem, o que está aqui pessoal, é takeaway. Que as pessoas estão a vir buscar. Tem todo o nome aí. Aí também tem uma carne que eu não sei o nome. Aqui uma mistura de quiabo com carne de porco. Bem, aqui não sei o que que é, sinceramente. Aqui uma mistura de carne com algumas verduras. E aqui assim tem banana misturada com feijão. E ali tem umas outras cubas. E é isso pessoal. Ainda estão a cozinhar. 11 horas agora, 11 da manhã. Atenção, também não está a sentar ninguém. Sou takeaway. Vocês estão a ver aqui. São pessoas que ligaram por encomenda. Aqui tem algumas castanhas de caju. Vocês podem ver aqui. E tem também estes bolos aqui. Por acaso estão quentes. Um pouquinho da comida. Um pouquinho da comida africana. Espaço é este pessoal. Aqui em Jakarta, African Food Center. Ah, e também não mostrei. Tem aqui duas leiras com bebidas. Aqui assim Não só bebidas, também tem Acho que saladas Também tem saladas aí E aqui tem peixe Tem ginguba Que eu estou a ver aqui Não, tem peixe, tem feijão Aqui nesta arca Também tem postiço Você tem um pouquinho de tudo aqui também Até agora é o único lugar Onde vendem comida Aqui Africana, pessoal E é isso Está aí o moço Já veio buscar a sua comida aqui Está a chover, pessoal Neste exato momento Muita chuva Isso é sinal de bênção Aqui o nome do restaurante Chuva, chuva Neste momento Bem, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje De conhecer o salão africano E o restaurante africano Vocês viram que eu cuidei do meu cabelo Simplesmente pintei o cabelo Fazia muito tempo que ninguém mexia no meu cabelo Gostei de conhecer o salão E se você é africano E gosta de comida africana Ou vice-versa Então já conhece a área aqui em Jakarta Aqui na Indonésia Onde você pode tratar do cabelo E comprar algumas comidas africanas Então obrigada por ter assistido Este foi o vídeo de hoje Seja assim no canal Não esqueça Dê o seu like Por favor Compartilha este vídeo E nos veremos até já Tchau, tchau